Oi, oi gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobre natureza aqui todos os dias, enquanto eu faço a minha mic. Se por um acaso você caiu de paraquedas, aqui eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, porque tá tendo pelo menos um vídeo longo todos os dias. E também eu peço que você curta esse vídeo logo agora no início, logo que você tá aí, clicou pra assistir, já curte, porque isso ajuda a divulgar muito o vídeo aqui na plataforma. E como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar aqui na introdução, então bora pros relatos de hoje, que é uma coletânea que vocês vivem me pedindo, que é uma coletânea sobre os livros de São Cipriano. Já tem uma coletânea aqui no canal, mas uma não foi o suficiente, pois vocês me pedem muito, né, estão sempre me pedindo pra me trazer mais e mais vídeos sobre. E hoje finalmente trouxe mais um vídeo sobre histórias aí envolvendo o famosíssimo livro de São Cipriano. Então pode pegar sua pipoca, começar sua faxina, seu almoço, porque esse vídeo vai ser postado ao meio-dia. E bora pros relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato, gente, se chama As Visões de Ana. Aí o relato já começa escrito, o nome do título já tá trocado, pois eu quis trocar o nome da minha tia, e se aparecer algum nome no decorrer do relato, ele também já está trocado, então pode ler sem nenhum problema. Me chamo Isabel, hoje eu tenho 16 anos, e essa história que eu venho relatar foi contada pela minha mãe, que aqui eu vou chamar ela de Lourdes. A minha mãe, Lourdes, é a mais velha de 17 irmãos. Então assim, vocês já podem imaginar que a minha família é bem grande. A última irmã que a minha avó deu à luz foi a Ana. E minha mãe conta ali que desde pequenininha, a Ana era uma criança muito diferente. Sempre foi muito sensível, diferente dos outros irmãos. Muito carinhosa e amorosa, e isso fazia com que ela e minha mãe fossem ali muito próximas. Apesar da grande diferença de idade, sabe? Por conta do seu jeito doce e carismático, a Ana ganhava o coração de todo mundo. Então aonde ela ia, ela fazia amizade com muita facilidade, e todo mundo sempre gostava muito dela. Minha mãe conta que em uma das idas da minha avó até o mercadinho no centro da cidade, A Ana fez amizade com uma senhora que era dona de um brechó. E essa amizade a rendia vários brindes. Todas as vezes que Ana ia até a cidade com a minha avó, ela sempre ganhava alguma coisa daquela mulher do brechó. Pois eram tempos difíceis, e os meus avós não tinham dinheiro suficiente para ficar comprando coisas assim aleatórias, ou coisas desnecessárias para os filhos. Então a mulher do brechó via a situação e também gostava muito de Ana, então acabava presenteando com várias coisinhas ali do brechó. Um desses presentes foi um tal livro, que hoje é muito conhecido e muito famoso por ser o livro de São Cipriano. Na época, acho que a dona desse brechó não tinha muita noção do que estava fazendo quando estava dando aquele livro para uma criança. Quando a Ana ganhou esse tal livro, ela estava com 6 anos de idade. E nessa época, ninguém ali da família fazia ideia do que se tratava direito esse livro. Inclusive, minha avó achava que era um livro de santo, sabe? Uma coisa santa da igreja católica. Ela não fazia ideia de que se tratava de um livro de bruxaria. Foi a Ana colocar a mão naquele livro que ela passou a ser uma criança muito estranha. Minha mãe fala que é até muito mais estranha do que ela era antes, pois ela já era uma criança meio sensitiva, sabe? E isso só se intensificou ainda mais com o livro. Ela era uma menina muito esperta, muito inteligente, então aprendeu a ler muito rápido e quase que sozinha. Então assim, em pouco tempo, ela já tinha lido o livro inteiro. A Ana começou a reclamar de que estava havendo vultos e aparições estranhas dentro de casa. Mas o que a mais deixava perturbada eram as visões que ela tinha enquanto dormia. Na época, ninguém sabia que isso devia estar acontecendo por conta do livro que estava em sua posse. Ana começou a ter várias visões que depois acabavam acontecendo. De uma maneira, às vezes, um pouco diferente da qual ela mencionava, mas de um jeito ou de outro, acontecia. E isso ia assustando muito a família que, ao invés de ver com bons olhos e usar talvez como um livramento, começou a achar que a menina estava endemoniada. Assim, não acho que eles estavam 100% certos, mas também não acho que estavam 100% errados. Pois hoje percebo que o livro não é algo tão bom. E, de certa forma, isso estava perturbando o Ana. Mas, enfim, uma de suas visões, que não chegou a ser concluída naquela época e que foi a pior de todas, foi uma visão aonde Ana disse a característica de uma casa e disse que nessa casa ia estar todo mundo da família e que ia acontecer uma grande tragédia e que várias e várias pessoas da família iam morrer. Só que essa visão deixou ela muito mais transtornada do que as outras. As outras ela teve e ficou por isso, sabe? Ela só, tipo, teve a visão, chegou e comentou, mas eram coisas mais leves, nada envolvendo morte, nada do tipo. Eram coisas como, ah, hoje de tarde, fulano de tal vai vir nos visitar. E o que parecia ser impossível a visita daquela pessoa, a pessoa ia lá e aparecia na casa dos meus avós. Então, até então, eram coisas assim. Já essa última visão que Ana teve foi algo relacionado à morte e isso já era um pouco mais pesado. O que fez a minha avó brigar muito com ela e falar pra ela parar de ficar falando essas bobeiras. E ali, um detalhe que eu esqueci de mencionar é que essa última visão dessas mortes aconteceu muito tempo depois dela ter adquirido o livro. Ela já estava com 11 anos de idade. Então, dos 8 aos 11, ela ficou ali com o livro e foi tendo várias experiências sobrenaturais que, inclusive, posso trazer em um outro relato. Pois eram muitas e minha mãe lembra de todas. Ainda mais por ela ter sido muito próxima de Ana. Mas hoje eu quero falar mais dessa visão que ela teve, porque pra mim e pra minha mãe e pra todo mundo da família foi o maior feito sobrenatural em relação a Ana e ao livro de São Cipriano. Mas, enfim, enquanto minha avó ficou ali arrepreendendo e dizendo que ela tinha que parar com essas coisas e ser uma criança normal, a minha mãe ficou com uma pulga atrás da orelha, como ela mesmo me disse. Ela ficou meio apreensiva, pois ela percebia que tudo que Ana falava simplesmente acontecia. Então, passou a ficar com muito medo de quando os parentes se juntavam. E sempre que isso acontecia, ficava alerta o tempo todo. Poucos meses depois dessa visão barra previsão que Ana teve, ela, infelizmente, pegou uma gripe muito forte e não resistiu. Isso, Lee, foi uma tragédia pra minha família. Pra você ter ideia, até hoje, a única pessoa dessa geração, incluindo meus avós, meus tios e incluindo a minha mãe, ela foi a única que faleceu. Até hoje, todos estão vivíssimos e muito bem, mas, infelizmente, a Ana não. E isso foi uma grande tragédia, que é um tópico sensível na minha família até hoje. Por ela ter morrido muito jovem, de uma gripe muito rápida, foi algo muito estranho também, sabe? Até hoje, algumas pessoas da minha família julgam que essa morte dela pode ter alguma coisa sobrenatural envolvida, por conta da rapidez. Mas, enfim. Meses depois do falecimento de Ana, quase que oito meses depois, pra ser mais exato, estava chegando o final de ano e a família ia se juntar toda em uma cidade litorânea pra passar a virada de Ana. Quando minha mãe ficou sabendo que uma tia distante, que tinha muito dinheiro e estava querendo fazer esse feito pra reunir a família inteira, a primeira coisa que veio na cabeça da minha mãe foi as previsões de Ana. Minha mãe, como uma das filhas mais velhas ali, deu o conselho pra que a família não fosse, pois ela estava muito apreensiva e ela fez questão de recordar a todos sobre a visão que Ana teve. Mas não teve jeito. Eram muitas crianças e era praia, né? Como você vai dizer não pra crianças que não tinham condição financeira de ir à praia e iam ter essa oportunidade ali de graça? Então acabou que foi todo mundo, mas várias pessoas da família. Ao todo ali, tinha cerca de umas 50 pessoas na casa. Era uma casa gigantesca, segundo minha mãe conta. Só que o pior não para por aí. Quando minha mãe chegou na casa, ela percebeu que era exatamente a mesma descrição que Ana havia contado pra ela. Mas somente pra ela, pois elas eram mais próximas. Minha mãe ficou assim, o tempo todo, em estado de alerta. E depois de três dias na casa, já havia passado a virada de Ana e tudo mais, ela começou a se sentir muito mal dentro da casa. Como se a qualquer momento fosse acontecer uma grande desgraça. Então, minha mãe teve a brilhante ideia de começar a fingir que estava passando mal. Ela forçava vômito, então ficava vomitando toda hora, não comia pra poder parecer mais fraca, ficava só vomitando água, sabe? Pra parecer que estava doente mesmo. Então, por conta disso, a minha avó trouxe ela e os outros filhos novamente pra casa e pra cidade onde eles moravam. Porque ficou muito preocupada, né? Já tinha perdido uma filha há meses atrás, vai que perdi a outra pra doenças também. Então, assim, todo mundo retornou. Leandra, no dia seguinte do retorno da família da minha mãe e dos meus tios, dos meus avós, aconteceu, de fato, a grande tragédia que a Ana previu. Não sei explicar porque nunca ficou muito claro como o fogo começou, mas começou um grande incêndio na casa onde todo mundo estava hospedado. O incêndio aconteceu pela madrugada e a casa tinha dois andares. O incêndio começou do primeiro andar e começou a subir pro segundo, que era onde ficavam os quartos. Infelizmente, algumas pessoas da família não conseguiram se salvar, principalmente pelo fato de que o fogo começou no primeiro andar e os quartos ficavam no segundo, então todos estavam dormindo no segundo andar, então ficou difícil escapar. Pra dar uma boa resumida, não quero entrar em detalhes de como ficou pra não acabar se tornando um relato muito pesado, mas no final das contas, faleceram 15 parentes que estavam naquela casa e todos os 15 morreram ali ou carbonizados, né, ou por conta da inalação da fumaça. foi uma grande tragédia. Depois que essa tragédia foi anunciada, a minha mãe revelou pros meus avós que ela tava fingindo que estava passando mal porque ela sabia que ia acontecer alguma coisa de muito ruim, pois a descrição que a Ana havia passado daquela casa era exatamente igual à casa onde eles estavam hospedados. E bom, Lee, esse foi o relato. Eu nunca entendi muito bem, nunca consegui chegar a uma conclusão se o livro foi bom ou não pra Ana, ou se foi ele que contribuiu pra morte dela. Acho que nunca vou ter respostas pra isso. Digo isso porque é uma história que me intriga muito. Sabe quando tem uma história que, assim, se você pudesse, você escutava ela toda hora, investigava sobre ela? Então, essa é a relação que eu tenho com a história dessa minha tia. Eu acho muito incrível isso, essa questão da visão. Não sei se ela realmente era médium e o livro só contribuiu ou se foi totalmente o livro que deu esses poderes de visão pra ela. Acredito que se ela não tivesse falecido dessa tal gripe aos 11 anos, ela teria se tornado uma médium muito grande, sabe? A ponto de revelar coisas grandiosíssimas e ajudar muitas pessoas, pois ela tinha um coração muito bom, segundo minha mãe conta. Um grande beijo e muito sucesso. Ó, um beijo. Muito obrigada por ter enviado. Gente, que história. É, eu também fiquei pensando nisso. Tipo, às vezes, ela realmente já era médium e, tipo, o livro só deu uma incrementada. Mas não vamos esquecer a parte que você disse que ela ficava bem perturbada. Então, assim, é um livro muito perigoso, né, gente? Não tem só... Como que eu vou dizer? Não tem só o bônus, não. Não é o livro que, se a pessoa não souber mexer, não souber trabalhar, dizer que realmente a pessoa ficar doida. O livro ceifa a vida da pessoa. Então, eu acredito um pouco também nessa teoria de que talvez a morte dela tenha alguma coisa a ver com o livro, tá? Mas, assim, é só um achismo meu. Mas, enfim, ó, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. Um do nosso próximo relato se chama O Livro de São Cipriano. Olá, Liandra. Estou escrevendo essa história no anonimato. Então, peço que não revele o meu nome, pelo amor de Deus. Quando as pessoas escrevem a seguinte é porque, geralmente, é o e-mail que elas usam, sabe? Tipo, o e-mail pessoal mesmo. Aí tem o nome certinho da pessoa. Mas eu não vou revelar, não. Pode deixar. Essa história aconteceu no ano de 2013 e foi algo que fez eu ter pavor de relacionamentos. Inclusive, sou solteira até hoje por conta deste relato. Pois eu fiquei meio traumatizada de me relacionar com outras pessoas. Bom, nessa época, eu conheci um rapaz através de amigos próximos. Pois, em uma era que quase não se tinha ali muitas redes sociais, eu tinha um Facebook. Não tinha muita facilidade, igual hoje em dia, de arrumar namoradinhos e tudo mais. E, bom, fui apresentada a este rapaz. Gostei muito do jeito dele e nós começamos a sair. E, com o passar do tempo, a relação foi ficando cada vez mais séria a ponto dele querer que eu vá conhecer a família dele e dele comentar também que queria conhecer a minha. Então, eu fui ficando, assim, bem felizinha, sabe? Que estava tudo indo muito bem, fluindo de uma maneira gostosa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certa pulga atrás da orelha com esse rapaz. Eu achava ele um pouco estranho. Ainda mais por conta de uns livros, umas coisas estranhas que eu vi no apartamento dele, pois ele morava sozinho. E um dos livros que ele tinha que me chamou muito a atenção e fez eu ficar com uma certa pulga atrás da orelha foi o livro de São Cipriano. Os demais livros que eu via na estante dele, eu não fazia ideia do que se tratava, mas pelas capas não pareciam ser coisa boa. Porém, o livro de São Cipriano, eu tinha ali certeza do que se tratava, pois eu tinha um tio que mexia ali com forças ocultas e ele tinha esse tal livro. E eu sempre morri de medo desse livro justamente por conta de histórias que o meu tio contava. Que se você quiser, uma hora ou outra, eu posso te enviar relatos sobre essas histórias. Pode mandar. Mas, enfim, eu comecei a ficar ali com uma certa pulga atrás da orelha principalmente por causa dos livros e também porque ele tinha uma coisa de que todas as quinta-feiras era sagrado ele sumir na parte da noite. Só que eu não sentia que era algo envolvendo traição. Sabe quando você sente e parece uma intuição te contando? Pois bem, era essa a sensação que eu tinha em relação àquele rapaz. Que tinha alguma coisa de errada mas que não era nada em relação à traição. Que era alguma outra coisa. Então, em uma dessas quinta-feiras que ele costumava ali sumir eu tive a brilhante ideia de seguir ele. Eu queria saber pra onde aquele rapaz ia toda quinta-feira. Então, nesse dia, eu saí mais cedo do meu trabalho e resolvi fazer tipo uma tocaia próxima à casa dele. Obviamente, de uma maneira que ele não percebesse a minha presença ali. Aqui, gente, eu não tô usando nenhum pincel nem nada do tipo hoje porque meus pincéis e a capinha do negócio tá tudo lavando, tá? Então, tô com poucas ferramentas pra fazer maquiagem. Mas, enfim, espero que não dê que não dê ver que não atrapalhe o resultado da maquiagem. Mas vamos lá. Eu fiquei de tocaia até mais ou menos umas sete e pouca na casa dele. e nada do bendito sair de casa. E por conta da luz estar acesa dava pra ver que tinha alguém em casa no apartamento então ele tava lá ele não havia saído ainda. Só que eu fiquei pensando cara, acho que ele não vai sair acho que ele fica em casa mesmo ele só some às vezes vai assistir alguma série não sei. Comecei a questionar minha própria sanidade de estar ali fazendo um papelão desse sabe? Só que alguma coisa me dizia que eu deveria continuar ali que eu ia achar o que eu estava procurando então eu decidi ficar eu fiquei, fiquei, fiquei e gente eu nunca fui tão paciente em toda a história da minha vida pois eu já estava ali há horas e nada de extraordinário assim acontecia até que quando foi por volta de umas 10h40 da noite quando eu já estava quase indo embora porque eu comecei a ficar com um pouco de medo de ficar ali sozinha o bendito me sai de casa ele estava com uma roupa muito estranha tipo toda preta de boné como se ele estivesse meio que se preparando para ir a um local que ninguém poderia reconhecer ele sabe? e a primeira coisa que eu pensei foi como dizia minha mãe tem caroço nesse angulo para algum lugar que ele não pode ser reconhecido esse rapaz está indo e eu vou descobrir é hoje comecei a seguir ele e Lee conforme eu fui chegando no lugar onde ele também estava chegando que era o destino final dele foi me dando uns calafrios pelo corpo porque a direção para onde ele estava indo só dava para um único local aqui na cidade o cemitério municipal que é o cemitério diferente do particular então esse cemitério qualquer um pode ter acesso a qualquer hora do dia Lee conforme eu fui vendo aquele homem entrar dentro do cemitério fui me dando tantos calafrios tantos calafrios que eu achei que eu ia passar mal e eu ia ter que ser socorrida ali no meio da rua não sei foi me dando uma sensação muito, muito estranha mas segui firme ali no meu plano de seguir e ver aonde tudo aquilo ia dar e lembrando ele estava com um livro que depois quando eu cheguei mais próximo eu percebi que se tratava daquele livro de São Cipriano e eu sabia por conta da capa pois ele tinha uma capa diferente esse livro dele inclusive tem a capa diferente dos outros livros de São Cipriano que eu já vi imagens em outros relatos que você já postou mas enfim ele entrou dentro do cemitério e eu obviamente entrei atrás dele e assim as cenas que eu vi a seguir foram tenebrosas tanto que eu até comecei a vomitar de tanto nojo que eu fiquei eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar uma história muito nojenta de se ler barra ouvir bom ele andava sobre os túmulos cuidadosamente como se estivesse procurando alguma coisa naquele momento eu não imaginava o que poderia ser mas depois cheguei a conclusão de que ele parecia estar procurando alguém que tinha sido enterrado recentemente e tinha que ser mulher eu acho né não sei já já vocês vão entender porque que eu estou especulando que teria que ser mulher até que depois de tanto procurar ele encontrou um túmulo esse cemitério é daqueles túmulos que são acima da terra então os caixões são colocados em jazigos de mármore sabe ele destampou um dos jazigos e abriu um caixão eu estava perto o suficiente para sentir o cheiro bem forte de carne podre que saiu daquele caixão o corpo devia ter sido enterrado naquele mesmo dia pois era um corpo feminino e estava vestido com roupas e apesar do estado de decomposição o corpo ainda estava bom aí ela colocou entre aspas tipo acrediteu que o corpo estava se decompondo mas sabe quando enterra no mesmo dia acho que é tipo isso enfim voltando para o relato ele retirou o corpo colocou em cima do túmulo que estava ao lado que forma tipo uma mesa por conta da tampa de mármore retirou a roupa daquele cadáver feminino pegou o livro abriu e começou a fazer algumas orações a primeira oração ele fazia lendo do livro mesmo não era algo assim da cabeça dele ele lia e eu via ele folheando o livro a primeira oração ele fez em português como se estivesse lendo em português mesmo no livro depois que ele aparentemente terminou acho que era uma oração só não sei se ele engatou uma na outra mas depois que ele ficou ali quase que uns 10 minutos lendo ele começou uma outra oração mas dessa vez a oração foi uma outra língua na qual eu não reconhecia depois que ele fez essa outra oração nessa língua estranha ele simplesmente teve relação sexual com aquele cadáver que estava ali e foi nessa hora que eu comecei a vomitar a minha sorte é que eu sou uma pessoa muito silenciosa e eu não costumo fazer muitos barulhos quando eu vomito então assim na hora ali a minha pressão abaixou eu comecei a sentir uma tonteira tudo rodava eu comecei a vomitar eu comecei a sentir nojo dele senti nojo de mim por já ter tido relação sexual com ele também e a forma como tudo estava fluindo ali parecia tão comum para ele que eu só conseguia imaginar que ele fazia aquilo com muita frequência o que foi me dando ainda mais nojo é claro e eu só sei que eu saí rapidamente dali antes que ele ou outra pessoa notasse a minha presença porque eu não sabia que reação eu ia ter se aquele menino me visse ali só sei que depois disso eu bloqueei o número de telefone dele bloqueei ele no facebook e sempre que alguém me perguntava dele alguém do meu ciclo de amizade ali eu sempre desconversava e falava que estava off para relacionamentos eu realmente fiz questão de tirar ele da minha vida sem dar ali o mínimo de satisfação e por mais incrível que pareça ele parece alguma coisa parece ter avisado ele que eu vi ele fazendo alguma coisa pois ele também não foi atrás e depois disso todas as vezes que a gente se esbarrou em algum lugar ele também fingia que não me conhecia foi algo mútuo porque eu também fazia o mesmo eu nunca consegui contar isso para outra pessoa sei lá por vergonha e também por medo dele fiquei com medo de sei lá eu contar isso acabar se espalhando e depois ele fazer alguma coisa contra mim aí um detalhe que acho interessante deixar porque vai que alguém fica curioso em relação a isso quando eu fiquei com ele nós só tínhamos relação sexual com camisinha foi o que me deixou um pouco mais aliviada dada ali as circunstâncias e bom esse foi o meu relato e é por conta disso que até hoje eu nunca consegui namorar sério com ninguém essa história me traumatizou muito sério eu fiz ter assim uma desconfiança muito grande para entrar em um relacionamento sério não faço ideia do que ele estava fazendo com aquele cadáver e com aquele livro o porquê se era algum ritual ou sei lá se era só coisa doentia da cabeça dele mesmo vai saber eu nunca procurei saber também o que essas coisas significavam pois eu sempre tive muito medo dessas magias ocultas e esse foi o relato espero muito que leiam um grande beijo adoro o seu canal e o tiktok um grande beijo muito obrigada por ter enviado e moça eu imagino o seu trauma porque gente gente pensa você ver uma cena dessa bem na frente dos seus olhinhos eu acho que fica realmente bem difícil depois você acreditar em outro homem porque hoje em dia já é difícil acreditar assim em tal mas gente pensa ver uma cena dessa na sua frente que desgraça tipo nossa que nojo tipo eu fico imaginando gente o cheio ai o cheiro vindo do cadáver como que pode a gente mulher não tem paz nem depois de morta porque isso primeiro primeiro que isso é crime agora que eu tô analisando bem a situação isso é crime tipo ai eu sou indignada vamos pro próximo relato porque senão eu vou ficar aqui só falando falando a minha indignação mas enfim vamos pro próximo relato o nome do nosso próximo relato a gente se chama O Livro Maligno Olá ali me chamo Cecília nome fictício quem me conta essa história é o meu avô que aqui vou chamar ele de Bernardo o Bernardo quando estava com 35 anos encontrou próximo a propriedade aonde ele morava com sua família uma caixa que estava no fundo de um corguinho próximo ali aonde eles moravam o Bernardo estava limpando o corguinho pois as previsões eram pra muitas chuvas nos próximos dias e ele não queria que o corguinho viesse a transbordar por conta do lixo que tinha ali então ele resolveu limpar o cor e foi durante ali essa limpeza que ele achou essa caixa de início o Bernardo não conseguiu entender muito bem o que que era aquilo pois era uma caixa de madeira e em volta dela tinha um plástico bem resistente e esse plástico não deixava a água daquele riacho penetrar na caixa então quando ele retirou a sacola aquele plástico deu pra perceber que a madeira daquela caixa estava intacta não havia sido molhada por conta do tal plástico quando ele abriu dentro daquele baú vamos dizer assim tinha um livro e sim era o livro de São Cipriano aquele da capa preta meu avô até então não fazia ideia do significado desse livro e pra que que ele servia mas achou aquilo tudo muito interessante e resolveu levar o livro pra dentro de casa dentro da casa ele começou a folhear o livro e tentar entender do que que se tratava aquilo e ele percebeu que dentro do livro havia várias orações meu avô sempre foi muito católico e achou aquilo tudo muito estranho e logo de cara percebeu que não se tratava de coisa boa resolveu deixar pra lá dias depois ele tava sem nada pra fazer dentro de casa e novamente bateu o olho ali no livro e resolveu dar mais uma folheada e foi aí que entre uma página ou outra ele percebeu que tinha como se fosse um envelope bem guardadinho dentro de uma das páginas ali no meio do livro quando ele abriu esse envelope ele viu que se tratava de tipo um mapa e esse mapa levava até uma localidade próxima onde eles moravam meu avô que sempre foi uma pessoa muito curiosa decidiu ir até onde esse mapa levava chegando no local ele percebeu que dada ali as indicações no mapa ele deveria cavar o local e foi o que ele fez depois dessa escavação que não demorou muitos minutos Bernardo meu avô encontrou uma outra caixa que parece ter sido feita pela mesma pessoa que fez a outra caixa onde o livro estava pois a aparência delas eram assim parecidas e dentro dessa outra caixa havia um cordão muito lindo que parecia ter sido feito a mão assim com muitos detalhes e aparentemente era de ouro o que valia muito dinheiro e vale até hoje porque o ouro não perde o valor meu avô não pensou duas vezes e levou o colar para casa mas disse que não queria que ninguém tocasse no colar até descobrir o que era aquilo né bom depois que Bernardo levou aquele colar para dentro de casa começou a acontecer muitas coisas estranhas como os filhos ficarem doentes sendo que isso não acontecia antes com muita frequência brigas recorrentes dentro da casa vultos eles escutavam choros de pessoas e iam ver não tinha nada nem ninguém só tinha eles não tinha ninguém chorando começou a escutar pessoas conversando crianças cantarolando era como se eles estivessem vivendo no mesmo ambiente que outras pessoas mas eles não conseguiam ver essas outras pessoas os filhos também começaram a acordar de madrugada gritando de pesadelos horríveis e ficavam dizendo que eles estavam vendo uma criatura terrível andando pela casa porém essa criatura só era avistada pelas crianças meu avô e minha avó nunca chegou a ver nada mas era algo que também de certa forma já estava começando a assustar eles até que uma certa madrugada uma de minhas tias acorda desesperada e vai até o quarto dos meus avós gritando completamente apavorada dizendo que a sua irmã saiu de dentro de casa em um estado sonâmbulo e ela viu que a menina havia saído com aquele livro na mão e ela só sabia disso pois tinha acordado de um pesadelo terrível e alguma coisa disse para ela ir até a janela e foi quando ela foi até a janela que ela viu a sua irmã caminhando lá fora como se fosse um zumbi mas ela conseguiu perceber que ela estava com aquele livro na mão Bernardo foi rapidamente atrás da menina na direção que sua filha disse e graças a Deus não demorou muito para que ele conseguisse encontrar a sua filha por Eliandra pasmem essa minha tia devia ter ali uns 13 anos na época no máximo e ela era bem pequenininha o Bernardo meu avô encontrou ela no meio da floresta uma floresta que tinha por trás ali da casa deles e ela estava simplesmente pendurada com uma corda no pescoço e com o tal livro na mão só que o surpreendente de tudo isso é aonde aquela menina havia arrumado aquela corda pois aquela corda não era dali não era da casa e a irmã dela tem certeza que não viu nenhuma corda na mão dela e como ela fez para pendurar a corda na altura que ela pendurou e conseguir ter subido até onde a corda estava para amarrar no pescoço dela meu avô ficou incrédulo nos segundos que viu aquilo mas conseguiu há tempo tirar ela dali meu avô conta que ele não saiu de casa com as mãos vazias ele tinha uma foice que sempre carregava para todo canto e por sorte ele levou a tal foice o que ajudou ele a cortar a corda se ele por exemplo tivesse levado uma faca ou um facão ele não ia conseguir alcançar nunca e nesse caso a minha tia teria falecido ela estava com o pescoço bastante roxo pois tinha a corda tinha feito bastante força mas ele conseguiu chegar a tempo de salvar ela nunca entendemos porque que ela fez aquilo até porque ela não se lembrava quando ela acordou ela acordou toda assustada parecia que estava num transe sabe não se lembrava de nada inclusive não se lembrava nem do que ela tinha feito ao longo daquele dia anterior eles então chegaram a conclusão de que era alguma coisa que estava no livro alguma coisa que enfeitiçou a menina porque não tinha outra explicação dada também as circunstâncias de como ela foi encontrada dentro da floresta depois desse dia meu avô decidiu queimar o tal livro e enquanto ao colar ele decidiu jogar em um rio da cidade mas não foi no mesmo corguinho que ficava próximo à casa deles era um outro rio maior que tinha uma água em abundância maior né e ele sempre soube que objetos assim era bom ser jogado em rios com água corrente pra levar a maldição junto com aquilo sabe não ficar nada com a família e depois disso nada de estranho voltou a acontecer e a família ficou em paz bom Li eu tenho medo do livro de São Cipriano desde que eu me entendo por gente pois eu cresci escutando essa história aí o relato acaba por aqui ela não mandou mais nada e gente que doideira aí agora fica a dúvida será que realmente tipo assim foi o livro ou será que foi o colar porque assim eu sei que a menina entrou pra dentro ali da floresta com o livro na mão mas vai saber também se não foi o colar que fez isso né sei lá às vezes é pode poderia ser muito bem o cordão só que tava ali com alguma maldição alguma coisa mas né infelizmente o livro de São Cipriano é muito atrelado a tantas coisas bizarras que também a gente não pode defender muito né mas enfim tá bem que no final deu tudo certo e que seu avô conseguiu chegar a tempo ó um grande beijo muito obrigada por ter enviado o relato agora nós vamos pro próximo nosso próximo relato se chama O Livro de São Cipriano e a Invisibilidade desde pequena sempre escutei várias histórias envolvendo o livro de São Cipriano principalmente porque um tio meu tem esse livro e não sei se você sabe mas o livro de São Cipriano pra dar certo mesmo e você conseguir fazer as magias dele e tudo mais ele precisa ser ganhado você não pode ir lá e comprar e o meu tio sempre disse que esse livro que ele possuía havia sido ganhado e ele não era um livro fajuto como esses que você encontra por aí muito pelo contrário era um livro assim cheio de magias e que segundo ele o dele realmente funcionava não era só um livro que era usado por estética sabe o dele realmente tinha feitiços que funcionavam e um dos feitiços que eu mais ficava assim entusiasmada quando ele contava histórias era o feitiço que deixava a pessoa invisível meu tio inclusive contava vários feitos várias peripécias que ele fazia depois de invocar esse feitiço e ficar invisível e eu desde criança ficava maravilhada com essas histórias que ele contava bom anos foram se passando e meu tio sempre vinha com uma história nova referente ao tal livro o que fazia eu acreditar cada vez mais que era realmente real essas histórias até que quando eu estava com 19 anos eu já estava de casamento marcado com um rapaz na qual eu namorei durante 3 anos e Li sabe quando a pessoa ela é maravilhosa mas você sente que tem alguma coisinha de errada era o que eu sentia em relação a esse rapaz e mesmo ele sendo uma pessoa incrível eu sentia que tinha alguma coisa errada eu só não conseguia provar nunca sempre acontecia alguma coisa e eu ficava com a maior cara de tacho como se estivesse desconfiando de uma pessoa incrível sabe até que um dia me deu um estalo na cabeça e eu lembrei das histórias que o meu tio contava em relação ao livro e que ele conseguia ficar invisível com o tal livro só que assim Li primeiro eu perguntei ele e ele me mostrou como fazia a oração me mostrou no livro qual a oração que era mas quando eu pedi emprestado ele disse que não podia me emprestar pois tinha medo daquilo me fazer algum mal e depois ele se sentir culpado e também se minha mãe soubesse disso ela ia ficar muito brava com ele mas assim eu encasquetei que eu ia ter que descobrir essa traição se ele tivesse me traindo e de alguma forma eu sabia que o livro ia me ajudar então eu fui lá e roubei o livro meu tio depois soube do tal roubo pois quando eu fui devolver o livro eu contei pra ele que eu havia roubado mas de fato o livro e a tal oração coisa que eu não estava botando muita fé de fato funcionou eu treinei obviamente e de alguma forma eu estava no local mas as pessoas ao meu redor não me viam enquanto eu segurava o tal livro e ficava mentalmente repetindo e repetindo a oração então um certo dia o meu marido achava que eu estava na casa da minha irmã mas eu estava em casa o tempo todo e ele não não conseguia me ver justamente por conta do livro e da oração que eu ficava o tempo todo repetindo com o livro na mão ele entrou pra tomar banho e eu sabia que quando ele fazia isso era porque ele ia sair então rapidamente eu entrei dentro do nosso carro fui pro banco de trás e fiquei lá com o livro na mão repetindo pra que ninguém me visse ou notasse ali a minha presença ele entrou dentro do carro e gente pasmem ele não percebia a minha presença eu fiquei incrédula com isso sério mesmo ele estava todo cheiroso cantarolando e ali eu sabia que tinha alguma coisa só que assim eu imaginava uma traição mas eu não imaginava uma traição do nível que estava acontecendo e eu quase passei mal quando de repente eu vi a própria sobrinha dele que tinha só 17 anos entrando dentro do carro assim eu sei que eu e ela tínhamos uma idade ali um pouco parecida e tudo mais só que cara ela era a própria sobrinha dele eu estou pasma com isso também meu Deus ele pegou a sobrinha no trabalho dela e eles foram pra casa dela acho que naquele horário não tinha ninguém em casa então eles aproveitavam e depois que eles saíram do carro eu aproveitei também pra sair obviamente nesse processo ninguém me via porque eu ainda estava com com o efeito ali da oração do livro e dali eu peguei um táxi pois o local ficava perto de uma rodoviária e em rodoviária tem táxi toda hora e ali eu fui pra minha casa incrédula com tudo aquilo que eu tinha acabado de presenciar quando eu cheguei em casa assim eu cheguei em casa passando mal vomitei horrores e custou eu acreditar assimilar tudo aquilo que eu havia acabado de presenciar bom no final das contas eu terminei com ele e eu fiz questão de espalhar pra todo mundo que eles dois estavam tendo um caso e o que mais me deixou atordoada de tudo isso foi que quando eu botei a boca no mundo e falei tudo sobre os dois estarem tendo um relacionamento eu tive a sensação que muitas pessoas já sabiam ou assim suspeitavam e por ele ser tio dela ninguém acusava ou algo do tipo mas a sensação que eu tive foi que outras pessoas também sabiam ou imaginavam que eles tinham alguma coisa pois não pareceram tão assustados sabe e bom enquanto a mim eu fiquei assim completamente traumatizada com essa situação toda liandra eu já imaginava que ele estava me traindo pois mulher tem ali um sexto sentido mas eu não imaginava que era com a própria sobrinha sério até hoje eu fico meio assim chocada com essa história mas enfim esse foi o relato eu escuto muitos relatos ruins em relação ao livro eu assim não tenho coragem de ter um igual o meu tio tem assim porque apesar de ter histórias que eu sempre achei muito incríveis também tem algumas histórias ruins que ele já me contou então eu sei que o livro da mesma forma que ele pode ser muito bom ele pode acabar com a vida da pessoa então assim no meu caso o livro me ajudou mas não é algo assim que eu também recomendo por conta de outras histórias que eu já ouvi sobre o livro e bom esse foi o meu relato um grande beijo e muita luz pra você ó um beijo muito obrigada por ter enviado menina que história eu fico só assim muito boba de tipo ler essas histórias é que é muito doido como assim as coisas sempre caem assim pra gente descobrir né igual no caso dela cara olha só essa história olha só como essa mulher descobriu uma traição e eu fico muito boba com essas histórias sabe porque geralmente mulher tem umas histórias muito assim sabe como elas descobriram traição vocês podem perceber sempre que uma mulher vai contar uma história ai como você descobriu uma traição gente tem umas histórias assim e eu fico muito boba que as vezes por mais que a pessoa faça ai deixei minha paleta caiu por mais que as vezes a pessoa faça muito bem feito muito bem escondido sempre tem um negocinho um jeito ali que a mulher vai e descobre eu fico boba com essa história com essas histórias igual tem uma de uma mulher famosa eu acho que ela é famosa porque eu já vi ela tipo contando tipo em cortes assim mas eu não vou lembrar agora quem é o nome dela contando que ela tava na casa dela fazendo maquiagem cabelo que ela ia ter um tipo um uma pública ela ia gravar um negócio assim e ai o marido dela tava saindo e do nada ela escutou uma vozinha segue ele ai tipo assim foi do nada ela largou tudo que tava fazendo seguiu ele ai chegou lá conforme ela foi seguindo ela viu ele entrando num motel e ela nunca tinha desconfiado dele nada do tipo ela fala se eu não me engano num corte e foi tipo um estalo que deu na mente dela segue ele ela foi e seguiu então gente eu fico muito boba com esses negócios sabe por isso que eu sou eu sou muito tranquila porque se for pra descobrir a gente sempre descobre então eu não tenho muita neura com esse negócio de relacionamento por causa disso porque se for pra descobrir a gente sempre descobre tipo é muito doido isso né mas enfim gente esses foram os relatos de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui gravando pra vocês não se esqueçam mais uma vez né sempre bom lembrar de se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito e também de curtir o vídeo caso você ainda não tenha curtido e se ouvindo os relatos você lembra de alguma história que já aconteceu com você ou com alguma pessoa conhecida parente, amigo enfim o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição então vocês podem estar enviando o relato pra lá tá bom um grande beijo tchau tchau e até o próximo vídeo